Olha, agora chegou a parte dos parabéns! Vamos trazer aí os aniversariantes do dia, produção. Um parabéns especial para a Andréia Pereira, completando mais um ano de vida, inclusive. Esses são os aniversariantes também do final de semana, né? A Andréia fez no final de semana. A Ana Júlia também, a pequena Ana Júlia, completando mais um ano de vida. Parabéns, Ana! A Babi Orce, né? A filha da Thaís Orce, completando mais um ano de vida. Parabéns, Babi! A Carlaine Silva também, completando mais um ano de vida. Parabéns, Carlaine! A Edivandra Maffessoli Costa, que olha só, completou mais um ano de vida e também celebrou 25 anos de casamento. Parabéns, Edivandra! O Júnior Pereira de Tijucas também, ficando mais velho. Parabéns, Júnior! O Léo da Banabana também, completando mais um ano de vida. Parabéns, Léo! Parabéns também para o jogador, o Marcelo Pacheco, completando mais um ano de vida. Parabéns, Marcelo! A Nara Ramos, completou mais um ano de vida também no final de semana. Parabéns, Nara! Parabéns para a Paulinha Peixoto Furtado, completou mais um ano de vida também. Parabéns, Paulinha! Parabéns para a Vanessa Brasiliense Barcelos, também completou mais um ano de vida neste final de semana. E assim por diante.